Vocês aí que estão nos assistindo, tem o sonho de ser um youtuber de sucesso? Seja como a gente aqui gravando nosso dia a dia, por exemplo, igual a gente está dando um rolezinho aqui em Copacabana agora de boa Seja mostrando algum talento que você tem, enfim Na descrição desse vídeo tem o link de um treinamento muito top, que é o treinamento do Peter Jordan Tem mais de 12 milhões de inscritos, que vocês vão ter a possibilidade de ser um youtuber de sucesso Fazendo esse treinamento, mano, tem várias dicas, várias técnicas de como monetizar um canal mais rápido De como perder a timidez, enfim, muitas outras coisas Clique na descrição do vídeo aí, vai lá conferir, seja no Youtube de sucesso E trabalhe, meu amigo, com o que você gosta, gravando vídeos, se divertindo, mostrando Seu próprio chefe, né? É isso aí Clique no link da descrição e faça o treinamento Olha, te ponte o celular e guarda esse celular Pega de ser doido Pega de ser doido Me dá o celular pra essa peste Pega de ser doido Não, tô prestando atenção Tô prestando atenção Não, não, galera Pega de ser doido Rapaz, toma pra mim Me dá isso aqui Tu não vai coisar no anda, eu tô te dizendo Não, 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 deixa eu explicar mais Onde nós tem que andar é como as coisas Ninguém, pra ninguém pegar e roubar, não Vamos pegar, vamos mandar tudo, sair comigo Eles estão com medo E aí, galera, é o seguinte, olha Hoje esses rapaz vão comer Hoje, faça aí Faça aí Que tarde, meu filho Hoje, vocês vão comer as coisas mais aleatórias possíveis, mais estranhas Coisas que vocês nunca comeram Aqui, andam por cá Tá preparado? Eu não sei que peste aqui Que esse bicho inventa as coisas Por que é que nós não comemos comida normal, nem reta? Não, rapaz, porque vocês tem que experimentar coisas diferentes Eu não sei pra que é isso aí Não tem necessidade de experimentar isso Olha, deixa eu falar pra vocês Chegamos aqui, ó Trançaiuto, pode olhar o que vocês quiserem levar aí Nós vamos levar pra nós comer Vamos embora, vamos embora Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha o que é que tem aqui, ó Eu não quero esses trempos Como que é o nome desse aqui, amigo? Esse daqui é Cavaquinha Como? Cavaquinha Cavaquinha Esse bicho aí? Sim Já pedi dois desses aí pra nós levar Ó o celular, calô Fala comigo Fala no telefone, calô Ó o celular E esse peixe aqui, como é o nome desse peixe aqui? Esse é o mangagá Esse daqui não pode botar a mão não Não pode botar a mão não, né? Nossa, esse daqui é o peixe da Lagoa Azul Isso aí é o que? É o peixe da Lagoa Azul É o que? Venenoso? O espinho deles, se furar, vai se enxar tudo aqui na hora. Nós enxar tudo aqui na hora. Não, não, não. Vamos escolher outras coisas. Se furar, vai se enxar tudo aqui na hora. Polvo vocês não tem, né? Polvo. Isso aqui é de lado, ó. Hã? Isso aqui é de lado. Tem dois olhinhos só de um lado. Caraca! A gente desse peixe. É irmão daquele grandão lá, ó. Esse daqui é irmão dele. Ele chega nesse tamanho aqui. O peixe tem dois olhos. O peixe tem dois olhos, Brutinho, só de um lado. É não, aí eu acabo querendo passar perto de nós e vender só uma banda. É não. Tem dois olhos, ó. Tem dois, cara? Não toca nem tem não, porra. Não toca nem tem não, porra. Isso aqui é dizendo... Vai pegar a fé em chá, porra. Vai pegar a fé em chá. Não é isso, tubarão, seu povo. Parece um tubarão, não parece? É o que, filho? De tubarão? Parece. Não parece, filho. Eu vou comer uma peste dessa, mas não é doido desse jeito. A uã não quer não? Peste em bágua. É ele? É. Peste em bágua. 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 pode? pode vai lá, rapaz vamos jogar um bicho aí, mano vai não, rapaz, vai lá vai lá, rapaz tira foto aí com o pescador, rapaz tira aí, rapaz, a foto deles aí bata o retrato aí e aí, Simão tu também vai comer? deu certo rapaz mata essa peça para não ferir alguém, mano daqui a pouco nós vamos escolher mais outras coisinhas aqui muita coisa que nós vamos comer hoje, rapaz ei, aqui é o lugar certo, vem dar uma olhadinha aqui para você ver vem dar uma olhada aqui, vem só olhar para você ver o que é só para olhar o que é que tem aqui vamos olhar aqui, vem o ar de celular é muito ruim, por favor, a cara aí vem, vem vem só olhar para você ver aqui o tanto de comida da hora que tem aqui, vem olha olha a quantidade de coisa aí camarim aqui nós vamos levar o que? vamos levar camarão o que que é isso aqui? é o que? isso aqui Lagostinho. Lagostinho? É, é gostoso demais. É... Que foi? Ei! Você nem experimentou ainda que ela estava vomitando. Não estamos, ela está fazendo avançada, mano. Que negócio da peste era aquele? Era o que? Aquilo ali? Você tem que plantar duas e só foi aí nós. Você tem dois, mas três? É. Três? O que? Não, rapaz. Você vai plantar duas e você não sabe nada. Não, não. Não, não. Tu também vai experimentar, senhor. É. Ó, tem um aqui. Explica aí como é que... Como é que comece aqui. Ele vai fazer agora para a gente comer. Ele vai explicar aqui, Bruno. Assim, ó. Ó, esse aí, ó. É a ostra. O que é que meu senhor vai fazer aí? O camarão é o fogo. Ó. É fácil, isso aí não precisa nem no fogo. Hein? Eu vou comer essa peste aí, porra. Vem cá, é. Ah, ele não vai correr daí. Vai comer. Come, come. Vem para fora. Vem cá. Vem cá, meu frito. Ó. Vem olhar aqui como é. Coloca o limão. Vem, Simão. A gente vai levar de qualquer forma. Vocês te sabem. Ó, ó. Ela vai comigo para demonstrar. Tá viva, tá? Botou um pouquinho de... Vai comer mesmo. É. Mulher, porra, é que é gato. Vem, 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 Bruno. Ah, mulher serbosa da peste. Vem tu. Vem tu primeiro. Tem que provar isso aí? Sim. Tu é doido. Quando chegar em casa, então. Não, em casa não tem lugar nenhum. Eu vou provar um negócio desse aí. Ei, Bruno. Vem cá, vem cá. Vem ali. Bora ali, ó. É o seguinte. Eu estou comprando as comidas caras ali. Isso ali é tudo caro. Porra, deixa aí. Deixa aí. Não, não. Tu está pagando caro. Uma desgraça dessa daí. Que lá no Barreiro Velho... Lá no Barreiro Velho não, mora. Eu vou encontrar isso aí. Não, rapaz. Lá não tem que pagar não, mora. Bora olhar aqui. Bora aqui. Vamos ali. O rapaz está para chamar vocês ali. Olha esses aí. Eu já estou me enguiando. Vamos lá, rapaz. É. É. É eu mesmo. Ele está com medo, rapaz. Ele está com medo, né? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Vamos lá. Vamos lá. É, rapaz. Está aqui, mano. Não tem saboado de carneiro aqui, não? Tem o quê? O saboado de carneiro. É o peixe. 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 É o peixe que a gente tenha carne de carneiro. É. Aí é fogo. O que mais tu escolheu aí? Um saboado de buchada de boda também. Aqui não vem nada disso também. Olha essas. Olha esse negócio aí. Deixa eu ver. Já pegou o peixe. Eu acho que tudo distorce. Pegou muita coisa, né? Isso também. Então quando chegar em casa nós vamos fazer tudo e eles vão experimentar tudo, né Simão? Tentar. Tentar não. Tem que experimentar. Tentar não. Tentar não. Tenta. Estamos aqui com as ostras. Vamos começar com as ostras. Tem aqui ainda o ovo. É... Isso aí que eu não sei nem o nome. Tem outros ali. Mas por fim... Primeiro vamos começar por esse aqui, ó. E eu falei para eles aí que já expliquei. Isso aí tem aqui que quem comer mais no final vai ganhar mil conto. Mil reais. Mil conto da fã. Aqui, Brutinho. Só chupar assim, ó. Quem é que vai começar? Pode ser dois, Simão? Eu. É qualquer um. Qualquer um. Não, os dois. Os dois como assim? É dois, né? É um. É, são dois pedacinhos. Dois pedacinhos, olha aí. Pera aí. Pera aí. Bora, Simão. Calma aí, irmã. Esse aí, olha. Pega, pega, pega. Não, pega esse aqui. Não, pega esse aqui mesmo. Ah, meu Deus do céu. Aqui já está com os irmãos. Tem que colocar ali. Tem que colocar. Vai. Coloca mais, irmã. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ficar logo nesse lado aqui. Qual a cor, não? É o que? É só puxar? Chupar? É. Como eu estivesse chupando um canudo. Vai. Não vem nada, não. Vai. Mas não está vendo nada, não. Então morde, morde-se, morde-se. Não, para soltar uma cor, para soltar um gato. Não, não. É desse jeito aí que come. Vai, rapaz. Dá trabalho, não. Ah, pô, deixa pra quê? Ah, Marcos, ele está bem grudado. Marcos, é sério. Vai, rapaz. Ele está vivo. Puxa, puxa com o dente. 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 Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai para dentro. Caiu. Não, vai sem querer. Marcos, pegar um gato. Pera aí, rapaz. Pegar um gato. Se não está enrolando. Quem é? Eu não estou enrolando. Não. Vamos fazer. Pega o teu aqui. Pera aí, pera aí. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Vê como é bonzinho. O bicho desse aí voltou, mano. Ah, se morrer para cá, hein, Bruno? Vem, rapaz. Vamos na hora de giro. Vocês vão lá dentro. Marquinhos, marquinhos, marquinhos. Então, você. Você que é o mesmo que eu estou comendo a tribo de carneiro. Você não gosta? Não, mano. Você que é o gato? Hum. Sim, pega só. Aqui, ó. Pega isso aí. Dá logo o meu. Olha aqui o teu, Bruno. Deixa logo essa peça. Essa peça da peça da peça da peça. Vai, vai. Vai, rapaz. O rito, enquanto o misto está vivo. Está vivo? Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Cadê a peça da peça da peça, mano? Olha aqui. Já está a peça da peça da peça, mano. Vamos querer gato os dois? Uhum. Vai, faz o do rodovê. Quer gato, Bruno? Chupa logo isso aí. Chupa assim, mano. Que dá certo. Que dá certo. Aqui, Bruno. Chupa, rapaz. Chupa que dá certo assim, ó. Aí, quanto mais você vai demorar, você não vai comer. Quer que eu vá dar de mão? Uhum. Tu vai gostar. Vai gostar. Não sei. Uma vez que tu não vai gostar. Vai gostar. Vai gostar, rapaz. Experimenta. Você vai gostar, amor. Vou botar. Vou botar perto ali. Vou botar perto ali. Vai você ir para churro. Ah! Não tem que ir para churro. Ah! Arrr! sendo tudo preparado aí agora você está vendo que estou morrendo de comitar comitei a minha comida de violão todinha aqui e o meu sonho está me enxando aqui está de comitar homem, não tem mais não, preste atenção, olha esses aqui, olha esse aqui eu esqueci o nome mas vocês viram, o cara falou aí, está no vídeo aí é o primo para evitar a lagosta aí, sei lá se você quiser saber, está fazendo violão dentro do meu estampo aí aqui, olha olha França, eu estou aqui, olha o que já tem preparado aqui camarãozinho, já está pronto? já camarão, o que mais? e essa cala da caniola que é isso aí essa cala da caniola igual o peão de cobras, não é? não, rapaz, que negócio aqui é tudo saudável tudo saudável, mostra aí mostra aí ó, o polvo já está sendo preparado aí ele muda de cobras botou coitinha dentro dessa peste? não, é porque ele é assim mesmo aí aqui tem o que? lula polvo e ali do lado tem o camarão e tem esse aqui, daqui a pouco nós vamos preparar ele daqui a pouco, viu Simão? bora, bora, bora vamos sair daqui, vamos sair daqui olha galera, tem mais coisinha aqui preparada para eles quem é que vai comer essa? pode ser tu, Brutinho? um limãozinho está frio, olha dessa vez para amenizar um pouco para vocês a gente fez frita esses aí, certo? o que é isso aí? esses são uma delícia fala para eles aí o que é camarão e lula camarão e lula o homem aí tem diferença, as peste tem diferença de cru para frito está bem frito vem Francito, vem Francito eu sou bem, eu comi, eu preferia comer carne de um metro que eu comi essa peste é, está bichinho com essa pesteira o camarão não espremou não é o camarão, vai Simão deixa eu tomar no olho dele deixa eu coisar Simão, não está esquecido pera aí, pera aí, pera aí é bom Simão, o camarão? não, 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 tu também vai ficar escuro Simão tu coma até engola, engola mastiga, rapaz engola hum, hum Simão o morceiro está gostando para que peste que é que mesmo bote essa peste o que foi Simão, isso aí Simão eu gosto de comer um olha, ela vai comer um aí para vocês verem olha, segura no rabo eu comi já hum é bom é bom ou não? hum eu comi 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 com fome eu comi com fome eu comi com fome de sal vai, França eu comi comi com o meio aqui na pesteira, é bom vai, rapaz tu vai começar a pôr qual, Bruti? eu comi mesmo essa bomba deixa eu vir lá, o menor é esse aqui isso aqui é meu aí vai ó, mas que ela vai ser o almoço de verdade? calma, Simão calma, Simão a comida hoje é só essa aqui arrumar, pôr pronto vai, vai é por isso que fica ruim comer esse outro também? tem pera aí irmão, deixa eles comerem logo o camarão e é transparente esse aqui? e é rasca tu nunca comeu o camarão não Bruto? está faltando um pouquinho de chão isso aqui já ia dar alergia contra essas pestes aqui eu morri não tem não pai que alergia filho, para de comer essa besteira tem que botar uma lapada toda não, só um pedaço não é aí Brutinho, calma rapazinho, sai lá para cá vem para cá a sua está bom ou está ruim? vai Francito, vai Francito gostou eu entendi ele ele está pegando a pedaço do Brutinho não, para a mão lá dele rapaz eu pensei que Francito já tinha comido a menina está mais gostosa que o camarão, pode pegar sem medo calma aí, calma aí irmão, calma aí deixa o Francito comer logo, vai morre logo Francito, nós já não fomos lá algum dia ele morre morre até o rabo, até o rabo está mastigando, calma, calma, tu vai gostar não é bom? Francito gostou? não acredito não gostou rapaz tu é imunda acaba tem que ser imunda gostou Francito? olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí quem acha que gosta de uma trepeça dessa daí vai 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 agora muito bom vai simão vai simão como é um pedaço isso vai vai como é isso o que sobrar para deixar que é o amigo toma segura toma no prato e segura vai simão vai simão isso aqui é o que? é muito bom lula 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 eu me peguei em trem eu estou em trem é bom simão? eu estou em trem é bom simão? gostou rapaz não, não é mas pelo menos deu para ir sinceramente mas que direito 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 pelo menos esse aí pelo menos esse aí eu consegui engolir mas rosou tá no maria um pouco gostou? não é muito boa não mas esse aí dá umas aparecinhas mesmo pelo menos que eu parei com isso dá umas aparecinhas com que? foi isso eu acho que foi por isso ah por isso que tu gostou gosto que parece com puxada de boda vai Francito vai Francito vai Francito come mais um já que tu gostou Brutinho come mais um já que tu gostou não disse que gostou? parecinha com puxada de boda vai Francito mas quando colocar já mastiga o beijo Francito aqui só quem fala em puxada mastiga o beijo vamos ver mastiga o beijo é bom? é bom? ae gostado de um Raquel que bom gente que bom de lula galera é o seguinte é bom não é bom não é bom não deu pra descer é o seguinte até agora Brutinho, Francito e Simão estão em parte porque no primeiro vomitar de tudo no camarão vomitar de tudo então não é que ele primeiro tem que fumar não mas como é que ele tem que fumar não essa mulher tua aí é a cebosa viu essa mulher tua e já vem cebosa dentro dela daqui a pouco tem mais dois aqui para experimentar vamos ver olha só Brutinho essa aqui Maria meu Deus esse é o pior do mundo esse ai é o pior de tudo que doce esse ai mano esse é o pior de tudo toma 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 como ligeiro rapaz quanto mais ligeiro melhor mas falta quantos ainda tem umas ali algumas ainda vai para amor de Deus meu filho olha se você botou pelo amor de Deus toma rapaz pelo amor de Deus é um negócio feio feio o que? mas não pode cortar só um pedaço não não vocês pegam assim não só um pedaço 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 não mas não mas corta um pedaço pelo menos pega esse negócio aí todo vocês parte do tente parece que ele gigolou ai pô tem dentro da terra essa peste pera ai rapaz deixa que eu pego deixa que eu pego vai um de cada vez vai um de cada vez eu sei mas é duro está duro hein é o que? pô de corte é o que? toma rapaz tem que o que? corte dois dentes pega ele pega lá o diabo da família não rapaz é que vai ser mordendo uai o bicho está liguento é o que? rapaz ele é macho rapaz rapaz não vou conseguir engolir isso aí não agora simão vai primeiro vai primeiro vai primeiro vai não me dá medo não deve pegar cadê o limão Raquel? isso aí já não fica bom com o limão não ai meu deus do céu e fica bom com alguma coisa? calma aí calma aí porque eu mordei logo vai vai rapaz não pera deixa ele logo então deixa ele logo então deixa ele logo então vai primeiro não precisa comer tudo assim não só um pedacinho só pode experimentar vai vai logo mordei que bicho é duro vai rapaz deixa você ir mais primeiro então deixa você ir mais primeiro vai assim vai então vai primeiro tu martigou hoje ele está cuspindo Marcos negocinho só um pedacinho né bota isso aí tudo na boca bota isso aí tudo na boca vai simão vai simão cuide não o negócio não sai não mastiga mastiga não o negócio não sai deixa eu cortar com a faixa que não sai no dentro não morde rapaz com força com força coloca para eles Marcos um pedacinho suma o roteu suma o roteu suma o roteu vai mastiga mastiga é bom é bom não vou comer mais essa peste aí vou cortar um pedacinho para eles pequenininhos vem Marcos esse foi o pior eu vou comer esse daqui ó só para você rever minha boca bora tu experimentou essa peste na boca deixa eu comer uma gola na vela uma gola na vela lisa minha boca cortei para a tua só reclamando eu sou francesa e o teu francesa está ali a boca fechou aí que eu jogo vai abre a boca fechou arrumaria 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 vou te dizer desse eu fumo uma gola na vela quando eu botei na minha mastiga bota fora gostasão gostasão gostou engolou engolou isso aí é impossível é parque é a foto é ele ai o que tu fala eu faço o que ainda rapaz mas que servisse da peste não contou não a primeira vez que bastei essa peste na boca só botei na boca rapaz O meu não acredito que eu tenho que botar uma desgraça dessa. Eu e Guli, mas não consegui voltar. Não voltou não? Então o Franceiro tá na frente. Franceiro tá na frente, então. Tô na frente, tô quase com a corrente. O meu Deus. Vai, rapaz. Tu dá uma mastigada e joga pra gente. Será que o Franceiro vai passar na frente depois que o Franceiro? Não, ele tá empatado. Aguenta firme, meu filho. É o dinheiro. Pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro. Não voltou também. Não voltou não. Olha essa perna, não voltou não. Não voltou não pra tu ganhar dinheiro, né? Não, eu quero saber de caralho do dinheiro. Eu quero a volta nessa perna. Entra no e na 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 na. Segura naquele trau, né? Vamos lá na frente. Daqui a pouco tem um último aninho. O último que é aquele negócio. É o último. Graças a Deus que é o último. Parece uma barata. Mas a lagosta, a lagosta e o siri é a barata do mam mesmo. Hã? Tá certo, é a barata do mam mesmo isso daí. E eu, meio barata ainda? É aquele negócio verdade. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, agora. Ó, galera. Já tá prontinho aqui, ó. Tá prontinho aqui já, Bruton. Já tá pronto aqui. Vem aqui. Vai olhadinha. Isso aqui agora. Como é que abre isso aqui, ó? Como é que abre isso aqui, Raquel? O que é esse negócio branquinho aí, Marcos? Sei lá, é gordura, sei lá. Mas que eu lembro, Marcos, eu como só o rabo disso daí. É o quê? Que eu lembro, eu só como o rabo disso daí. Ó, não vou com o meu rabo de nada, não. Passa pra cá, rapaz. Ah, mano. Você quer comida boa, rapaz? Mas o homem falou que você come toda. Mas a melhor parte é o rabo. Separa o rabo. Não, acho que ele fica fazendo. Tô abrindo. Não, deixa pra ir, não. Não abre nessa, não? Não, eu sei não, mas eu acho melhor... É só separar, assim, não. Como? Separa aqui, ó. A parte do meio? É. Quebra aqui, ó. E aí eles comem essa parte. Qual é a parte dele? Ave Maria! Comem essa parte aqui que eles vão comer, né? Não, não, eles comem a bunda, é melhor. A bunda é mais gostosa. Aí eles mesmos tiram as cascas. Ah! Ave Maria! Pronto. Essa aqui, Raca? Esse negócio branco que eles comem, né? É. Como branco desse jeito aqui? Tudo se dá em a carne, gente. Isso é muito gostoso. É como se fosse um peixe. Esse aqui é bom. Pronto. Parti aqui, parti esse aqui. Não sei se tá bom. Pronto, vou botar no prato aqui mais pra vocês comer. Ó, tá no jeitinho aqui, gente. Não sei se não. Chega aqui. Esse aqui. É como se fosse um peixe, ó. É gostoso mesmo. Esse aqui é bom. Um cara, um bicho velho desse aí. Que peixe é esse? Que manda o nome disso aí? Lagosta. Lagosta não. É parente da lagosta aí, né? Eu não tô embruindo. Segura o prato aí pra não cair aí. É. Como se fosse peixe, rapaz. Então, tu vai gostar, rapaz. O cheiro é de peixe. É, mas de um gosto. É de peixe também, rapaz. Como? Parecido com peixe. Vai, come aí. Lembra que é a última chance que você ganha o meu fono. Será que os fichinhos vão perder tudo? Porque foi que tu não trouxe só o golinho assim do garrafo. Tinha que olhar a peça a peça. Deixa eu experimentar o óleo assim, então. Vai. Não. Não. Então vai, mano. Vai, rapaz. Parece que o peixe, o que? Aí não tem nada de peixe nessa pesca. O que é, menina da pé? Vem pra cá. O que é que eu tiro, Marcos? Aí, Marcos. Pra que é esse tanto aí? Vai, francesa. Tua vez. Não. Não se mais peixe, não. Não, o meu coloco. Solta pra cá. Olha, já, mano. Mas tu não dá bem para esse peixe, mano. Não dá bem para esse peixe, mano. Não adora só um pouquinho. Nunca que uma peça que eu ia sair é peixe, ela é... Mas, irmão, come aí tudo, Marcos. Como, Simão? Come esse, irmão. Tu já perdeu. Tu já está eliminado. Já é isso, irmão. Simão, para de bichinhos, Simão. Oh, meu Deus do céu. O bicho do resto, não. Ah, não cheira, mas eu gosto. Como é que alguém come esse aqui, bicho? Vem, francesa. Vem, francesa. Vem, francesa. Vem, francesa. Vem, francesa, agora. Para finalizar. Agora, francesa. Será que tu já ganhou mil contas, francesa? Nenhum deles ganhou. Cara, tu está ganhando, francesa. Tu já ganhou mil contas, francesa. Não. Eu estava empatado com o furinho, né? Aí. Aí que eu ganhei. Vai, 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 vai. É mesmo, mas tem que ter isso aí que pode ganhar. Vai, vamos. Rapaz, tem uma tripinha aqui. Que tripinha, rapaz? Vai, como, rapaz? Não quer tripinha, não é não. Que tripinha. Vamos logo isso aí. Tira o corpo. Isso aí é bom, viu? Isso aí é uma delícia. Eu gostei demais. Só não vou comer mais. Como, francesa? Não, tem barriga cheia. Vai. O cheiro é gostoso, francesa. O cheiro é bom. Não, rapaz, vai logo, rapaz. Vai, rapaz. Vai comer com a perna do bicho. Mastiga, 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 rapaz. Vai logo, rapaz. Para que feche o olho e taca para dentro. Aquele negocinho amarelo ali, eu não sei o que aqui não. Mas não vamo comigo daqui mesmo, não. Doga brasileiro. É o mais engraçado. Você deve estar se boa, rapaz. É peixe. É como se fosse peixe. Por mim, quanto vai ser? Ah, é só para ganhar dinheiro. Segura, 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 o dinheiro é meu. Agora eu vou te dizer. O cara foi uma estrepa dessa daí. Como a gente não ganha nada assim, nem eu. Nem nós. Eu não ganhei um bobo. Você vem? Galera, como que parece. Tá de boa aí? Vai sair. Gostou dessa aí? 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 Não vai o quê, Bipim? Vai comer os outros? Vai ganhar? Gostou dessa aí? 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 Beleza, ganha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Coitado, mas me deve ter... Gostou dessa aí? Pelo jeito que eu estou vendo ela ali. Esse dinheiro aí é um dinheiro que vai passar. Certo. Obrigado.